Olá, aqui é Marilda Pires, da Comissão Divulgadora do Autismo de Angra dos Reis. Dia 2 de abril se comemora o dia da conscientização do autismo. Infelizmente, não vamos ter nossa passeata devido à pandemia do coronavírus. Mas vem pedir a você, amigo, colaborador, familiares, venja o Tarso e a nós na caminhada virtual. Vamos vestir de azul no dia 2 e encher nossas redes sociais de mensagem de apoio à nossa causa. E lembre-se, estamos numa pandemia de coronavírus. Por favor e por amor ao meu e ao seu, vamos ficar em casa.